E hoje estamos aqui no bairro Vista Alegre, um bairro nobre da cidade de Voti, e para mostrar para vocês o que? Uma casa alto padrão, para você que busca conforto, segurança e localização, aqui está o seu imóvel. E essa é mais uma parceria entre a Munique Móveis e a Eleve Corporadora, então eu apresento para vocês o Fagundes Varela 2, uma obra que começamos a construir ao lado de uma obra já finalizada da Eleve Corporadora, quase finalizada, o Fagundes Varela 1. Então, nessa obra aqui nós estamos contando com quatro dormitórios, porcelanatos classe A, lareira, churrasqueira, amplo espaço na parte de trás, piscina e o melhor, entregue totalmente imobiliada. Sim, a Eleve Corporadora traz a solução completa para você, uma obra entrega totalmente imobiliada, esse vai ser o Fagundes Varela 2. Gostaram, né? Foi exatamente o que eu falei. Então, Munique Móveis e a Eleve Corporadora, sempre a melhor escolha. Fagundes Varela 2. Fagundes Varela 2. Fagundes Varela 3.